Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein DJ Paulo Magrão, barulhando tudo nessa porra, tudo nessa porra Respeita, caralho Esse é o DJ Paulo Magrão, além de ser DJ, o moleque é envolvidão, caralho Cheguei no baile, tava de cantinho, de costume tava com meu filhinho Ela pousou no meu jeito surpresa, chegou se jogando, vem devagarzinho Na banca só tem Raul envolvido, vem com essa amiga, nóis tá calpindo No outro dia, só me não me liga, que para o seu sentimento não migo Ela quer ladrão? Ela quer Raul? Ela quer ladrão ou ela quer Raul? Ela quer os Menotriz Pris, quer 157, quer 171 Ela quer ladrão? Ela quer Raul? Ela quer ladrão ou ela quer Raul? Ela quer os Menotriz Pris, quer 157, quer 171 Critaria criminosa, viva isso todo dia Critaria criminosa, viva isso todo dia Vesta na casa das primas, que pagam o Santa ou Rita Vesta na casa das primas, que pagam o Santa ou Rita Vestão na casa das primas, que paga o santa Só pra quem ser, só pra quem ser E aí DJ, solta essa porra, aê caralho Tirem as crianças da sala Que isso daqui não é pra tocar em festa de família não, falou? É só putaria pra dois mil sempre, será que cê me entende? No baile da Marconi, que ela posa nos maloca No baile da Marconi, que ela posa nos maloca Essa aí a Maria Lança, troca a jota por droga Pra poder sentar na pica, pra poder sentar pra tropa E a Maria Lança, troca a jota por droga Pra poder sentar na pica, pra poder sentar pra tropa E a Maria Lança, troca a jota por droga Pra poder sentar na pica, pra poder sentar pra tropa Pra poder sentar na pica, pra poder sentar pra tropa Pra poder sentar na pica, pra poder sentar pra tropa Esse é o DJ Paulo Magrão Além de ser DJ, o moleque é envolvidão, caralho